Tem gente que chora Porque sente saudades Saudades de alguém Tem outro que chora Porque nunca consegue Gostar de ninguém Tem gente que chora De tanta tristeza Tem gente que chora Por não ter nada na mesa Tem gente que chora Porque já está cansado De viver de incerteza Tem gente que chora Porque tinha tudo E de repente perdeu Tem outro que chora Porque não tinha nada Mas na vida vence Tem gente que chora De tanta alegria Tem gente que chora Por alguém que partia Outros choram de dor Outro de solidão Só o crente Só o crente que jamais Chora em vão Pois quando o crente chora Choro dele é diferente Ele faz abrir os céus E tudo muda de repente Se é de noite ou madrugada Choro de crente Cria asas Vai subindo Vai pra glória Mas quando o crente chora Alguma coisa acontece O inferno Fez as portas O inimigo Estremece Toda vez que você chora Cada lágrima Cada lágrima que rola Tem gostinho De vitória Aleluia Pois quando o crente chora O choro dele é diferente Ele faz abrir os céus E tudo muda de repente Se é de noite ou madrugada Choro de crente Cria asas Vai subindo Vai pra glória Mas quando o crente chora Alguma coisa acontece O inferno Fez as portas O inimigo Estremece Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho De vitória Toda vez que você chora Cada lágrima que rola Tem gostinho De vitória Eita não Oh glória Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo Me trair Pode o meu amor Me abandonar Pode a esperança Me mentir Pode a minha mãe Me rejeitar E o meu pai Não querer mais me ver Pode até a sorte Me enganar Minha própria vida Me esquecer Já me acostumei Já me acostumei Com isso Ser pisado Por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar Não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada Se a estrada é sem saída Volto ao ponto de partida Peço a Deus pra mim Minha Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo esquecer E se o mundo esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer viver Sofrer E se a vida complicar Sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Ser pisado Ser pisado Por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar Não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volto ao ponto de partida E peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Mas sempre está perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Eu estou aqui Jesus não vai me dejeitar Jesus não vai me dejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida E se a vida Eu vou desanimar Se a vida Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, o abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pincei A fonte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava, mas fui tão Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estivo em mar Sou dia de som, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cã Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceã A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estivo em mar Sou dia de som, mas já fui em cã Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cã Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceã A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Tem que vir, te espera Ou você seca, hoje eu sou o que é Eu era uma casa abandonada A luz de Deus jamais brilhava em mim Eu era construção em meio areia Um projeto na poeira Não havia paz em mim Mas Deus em casa nova me tornou Minha licença mudou de cor Me encheu de vida Hoje cai a chuva ou faça só Sobreviva aos temporais E aos jornados desta vida Mesmo que meu chão venha tremer Hoje sou casar de Deus E jamais vou desabar No mundo eu fui chamado de Itapera Um barraco à luz de velas Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada Itapera foi derrubada Casa nova hoje eu sou No mundo eu fui chamado de Itapera Um barraco à luz de velas Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada Itapera foi derrubada Casa nova hoje eu sou Música 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 Coração no peito que às vezes bate acelerar E quando ele assusta o corpo inteiro começa a tremer Coração no peito que às vezes chora amargurar Quando entristece o rosto jamais consegue esconder Coração ferido que está vazio e tão machucado Quero que escute este conselho é pra você Vejo que do céu pra te vem descendo uma forte luz Pode abrir a porta e deixar entrar ela é Jesus E quando ele chega todos esses males tem que ir embora Bate coração Bate coração pode pulsar forte dentro do peito Sei que tem motivos pra lamentar e até chorar Mas Jesus chegou e quando ele chega ele dá um jeito Na presença dele até a tristeza tem que alegrar Me recordo agora de um triste fato aconteci Quando uma viúva chorava muito porque perdeu O seu filho amado O seu filho amado sua esperança pois era o único Muitos consolavam ninguém podia nada resolver O seu coração cheio de tristeza e amargura Com a multidão levava o morto pra sepultar E Jesus chegando disse pra ela não chores mais Pode alegrar o seu coração pode alegrar Pode alegrar o seu coração pois eu sou a paz Tocou no esquivo e então morto viveu na hora Pai de coração pode pulsar forte dentro do peito Sei que tem motivos pra lamentar e até chorar Mas Jesus chegou e quando ele chega ele dá um jeito Na presença dele até a tristeza tem que alegrar Na presença dele até a tristeza tem que alegrar A presença dele até a tristeza tem que alegrar A presença dele até a tristeza tem que alegrar Um certo dia no caminho de Emmaus Alguém com coração aflito conversava Você viu o que aconteceu Mataram o filho de Deus E agora o que será de nós sem ele aqui Mas de repente um viajante deles se aproximou Perguntou por que estás triste o que vai comentando Ficou uma pergunta quase sem respostas E olhando um para o outro Respondeu então Cleófas És um peregrino em Jerusalém Que não está sabendo o que aconteceu Mataram o nosso mestre e o grande profeta Poderoso em obras E chegando na casa E chegando na casa para onde iam O viajante fez Queria passar Eles então pediram Fique aqui conosco O sol já se declina A noite vai chegar E eu sei que distante é o seu caminho É muito perigoso É muito perigoso prosseguir sozinho E nem imaginava que estava falando com o próprio Senhor Foi no partir do pão Quando ele orou foi que eles perceberam E quando abriam os olhos para o contemplar Já não estava mais Só estava o seu lugar E os dois desceram a Jerusalém Com o coração repleto de alegria Dizendo não ardia em nossos corações Quando ele falou conosco naquele dia E quando chegaram em Jerusalém Disseram aos discípulos Nós temos um mestre E eles perguntavam Onde ele está Onde ele está Não sabemos dizer Só sabemos dizer Ele passou lá em casa Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Ele passou lá em casa Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Ele passou lá em casa Ele passou lá em casa Ele passou lá em casa Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Perdi a razão, na estrada da vida, eu fui na conta mão, mergulhei de cabeça, o abismo sem fim, loucuras, testesas, eram partes de mim. No atendimento do espinho do pecado eu pisei, a fonte entre a vida e a morte eu cozei, do outro lado eu vi, meus pedaços no chão, minha alma vagada, na escuridão. Nas garras da morte o senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver, acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estivo em mar, sou dia de som, mas já fui temporal, fui barco a teriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui então, já fui ponte seca, hoje eu sou o oceão, alma ferida, coração quebrado, Jesus nos consertou. Eu hoje estou bem, mas já estivo em mar, sou dia de som, mas já fui temporal, fui barco a teriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, hoje eu sou o oceão, hoje eu sou o oceão, alma ferida, coração quebrado, Jesus nos consertou. Qual dos dois que está com pressa para ir embora? Deve ser o grandão, né? Ele não gosta de culto. Diabo incomoda quando está no meio do fogo, aí quer ir embora a fazer rolo. Diga para o seu irmão, eu sobrevivi, vai. Olha para mim. Quem sou eu? Aquele que já foi vendido para ser escravo, mas Deus de mim cuidou, Deus vai cuidar de você. Quem sou eu? Escuta. Já fui jogado para os leões para ser devorado, mas a boca deles, o meu Deus. Ele vai fechar a boca de muita gente em São Vicente aqui ainda. Eu vou simplificar melhor para você. Olha bem para mim aqui, escuta aí. Vá cuidar da tua mulher. Não entendeu? Olha para mim. Vá cuidar do teu marido. Vá cuidar da tua filha. Vá cuidar do teu filho. Para de cuidar da vida dos outros. Vai cuidar da tua casa. Vá cuidar da tua filha. 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 Estive quase morto, mas a mão de Deus chegou pra mim Diga aí, eu sobrevivi, vai Eu sobrevivi, eu sobrevivi Enfrentei Eu sobrevivi, eu sobrevivi Estive quase morto, mas a mão de Deus chegou pra mim Acudir, vai, 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 profetida, vai Eu sobrevivi, mais alto Eu sobrevivi Enfrentei gigantes, até fui ferido Mas eu não perdi Levante a mão e adore a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele, vai Aleluia Estamos aqui na obra hoje Seu Antônio, um cafezinho, obrigado Já tive a alma ferida por quem me abraçou Já fui vendido e traído pelos meus irmãos Já fui lançado na cisterna E no Egito fui parar Já fui injustiçado mesmo sem errar Na tentativa do meu sonho conseguir Eu já venci batalhas e preguntei a solução Só Deus esteve ali por perto Somente Ele me ajudou Me viu no chão ali cair e me estendeu Deus não me esqueceu Quando me deixaram pelo chão caído Quando anunciaram que eu tinha morrido Quando me disseram que o calabou Seria meu fim Deus não me esqueceu Quando o mundo inteiro mesmo me esqueceu Ainda estou vivo porque Deus é Deus Peguei misericórdia e cuidou de mim Não me esqueceu Não me esqueceu Quando todos me deixaram O meu Deus não me esqueceu Não me esqueceu Não me esqueceu Ainda estou vivo porque Deus não me esqueceu Diga a pessoa mais linda que está ao seu lado Sozinho jamais Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode o meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar E o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esquecer O que é que eu digo em meio a tudo isso? Cante Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas Deus vai mudar tua história Quem acredita que vai? Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peça a Deus pra mim Que ai E olhando pra o céu Como é que eu digo? Vai Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Quem acredita levante a mão pra o céu E adora a Ele Exalte a Ele aqui essa noite Ele não quer te ver Sofrer E se a vida complicar A sua mão vai te ajudar E te dá forças pra vencer E se a vida complicar A sua mão vai te ajudar E te dá forças pra vencer Quem é a querida que vai dançar Levante a mão pra o céu E adora a Ele Eu senti Ele aqui A dor De procurar De procurar Não a senhora O mal Jesus está na festa Jesus está na festa Aleluia 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 A dor De se clamar A petição Não resta Segura essa mulher Que chegou aqui E os médicos Disseram Que não tem mais jeito Quem sabe Ela veio aqui hoje É o último dia Porque chegou aqui Sem forças Mas eu me vi Vem ali Adeus Senhor Senhor Tu é aquele Que pode operar O milagre Aqui hoje Se assim for Da tua vontade Deus Faça o teu querer Se Ele é O teu amigo Seu nome Se foi Ele Quem apareceu Depois de tantos dias Que mais eu morreu Naquela que eu vi Eu já não desistei aqui Por mais o meu amor Se foi Ele Abre a boca E adore Ele ainda tem a solução Ele ainda tem a solução Só da glória Quem tem glória 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 Se tem glória De Deus Saia glória a Ele O vento balançou E quis me afogar Mas então é pra mim Aleluia! O vento ele acalou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar O Espírito está na terra No meu mar que está Jesus na cadeira Se o medo me sentar Se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu mar que está Jesus de Nazaré Seu medo me sentar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Ou seja, quem eu clamarei Não temo mais o mar Eu quero louvar a Deus aqui essa noite pela vida do Angus Pelo carinho que teve com a gente Convidar a gente pra chegar aqui E eu conheci esse povo lindo que vai morar no céu Porque aqui todo mundo é igual Todo mundo aqui é farinha do menos Eu gosto de resumir É para danar de quadro Viu? Aqui não tem, ninguém aqui tem sangue verde Que nem o Hulk Mulher maravilha e superman só lá na Hollywood Estamos aqui porque Deus nos escolheu para estarmos aqui hoje Quero parabenizar a festa Parabenizar a todos os pregadores Os cantores que me antecederam aqui hoje Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês Que Deus faça cem vezes mais do que fez na minha vida O segredo do sucesso é simples, irmãos É só descer É só descer Descer o segundo E eu quero louvar a Deus por esse privilégio de estar aqui Louvar a Deus pela vida do pastor da igreja Que abriu espaço Cedeu para que essa festa acontecesse Que Deus abençoe a ele, a sua família, a sua casa, a sua vida Sua esposa, seu ministério Deus seja louvado pela sua vida Muito obrigado, tá? Gostei que você é pretinho dentro da vida Coisa boa Todo preto é parede Nós somos quase igualzinho da vida É que todo preto é igual Esse hino que eu vou cantar aqui agora O vecino do pastor Ele vem na sua cidade Ligaram pra ele pra ela Olha Tu vai pra outro canto Aonde até a água pra beber é ruim Ele eu vou orar e falar com Deus Aí foi orar e assim, ó A minha aparência pode ter Braços e franço E por isso os inimigos se atiram contra mim Nada é fácil Contra todas as barreiras eu consigo Tenho coragem Esforando Me contento com o que eu tenho Porque eu vivo além da imagem Pois quem olha a parede Menospreza o que é de Deus Se espere-se das promessas Que ele fez aos que são seus Quando vista a mesma cova Que cavaram Contra mim cairão Ele entrou na reunião Que eu quero e falar Meu irmão, eu sei que eu nasci cordeiro Mas sou filho do leão Eu sou filho de leão e fã Eu sou filho de leão Ninguém fere, nem sumpoca Ninguém mata, ninguém toca Deus é minha proteção A preguiça, o camuraias Tem o óxido na visão Posso ser pequeno em prazo Mas Deus me faz campeão A aparência de ovelha Vai saque dentro da veia Corre sangue de leão Vem, vem, levanta sua mão e agora Synod E sabe você que está se escondendo Em seu próprio louco Pois a sua preconceito e aparência Revelou teus segredos No primeiro venta ao você correu Não faz de se entregar O inimigo aponta teus defeitos E você não nega O diabo olha pra você e fala Tu não podes, tu não queres Você não sabe, tu não queres És um fraco ilimitado que só queres A pedra vai, Deus fala Mas tem que com isso que basta pra mover Os braços de Jeová O Espírito Santo olha pra você e faz Você pode ser corteiro, mas é filho do leão de Judá Tu és filho de leão, não Tu és filho de leão Ninguém fere, nem sufoca, ninguém mata, ninguém toca Deus é tua proteção Pode saltar as muralhas, Deus te enche de um som Você é pequeno e fraco, mas Deus te faz campeão A aparência de ovelha, mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão Eu sou filho de leão Eu sou filho de leão Você é filho de leão, ninguém fere, nem sufoca, ninguém mata, ninguém toca Deus é tua proteção Deus é tua proteção Pode saltar as muralhas, mandará o céu Você é pequeno e fraco, mas Deus te faz campeão A aparência de ovelha, mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão A aparência de ovelha, mas por dentro de tua veia Corre sangue de leão Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar Que o meu pai não queira mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esquecer O que é que eu digo em meio a tudo isso? Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensa que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Aleluia Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volta ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim Vai sempre estar perto de mim E não quer me ver E não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer Quem quer levantar a mão E agora é o Senhor E se a vida complicar A sua mão vai me ajudar A sua mão vai me ajudar E me dá forças pra vencer E agora é o Senhor Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contra mão Mergulhei de cabeça O abismo sem fim Loucuras, tristezas Eram partes de mim No eterno Eu fui no espinho Do pecado em pincel A ponte entre a vida E a morte Eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagada Mas cuida Mas cuida Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas é esse do mar Sou dia de som Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em cão Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceão Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Eu hoje estou bem Mas é esse do mar Sou dia de som Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui em cão Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceão Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou A Coração quebrado A Coração quebrado Eu era uma casa abandonada, a luz de Deus jamais brilhava em mim Eu era construção em meio areia, um projeto na poeira Não havia paz em mim, mas Deus em casa nova me tornou Minha licença mudou de cor, me encheu de vida Hoje cai a chuva ou faça sol, sobreviva aos temporais e aos jornados desta vida Mesmo que meu chão venha tremer, hoje sou casar de Deus e jamais vou desabar No mundo eu fui chamado de tabera, um barraco a luz de velas Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada, tabera foi derrubada Casa nova hoje eu sou No mundo eu fui chamado de tabera, um barraco a luz de velas Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada, tabera foi derrubada Casa nova hoje eu sou No mundo eu fui chamado de tabera, um barraco a luz de velas Sem ter paz, sem ter amor Mas hoje minha história foi mudada, tabera foi derrubada Casa nova hoje eu sou Mas hoje minha história foi mudada, tabera foi mudada, tabera foi mudada, tabera foi mudada Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode o meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode a minha mãe me rejeitar Pode a minha mãe me rejeitar Minha própria vida me esquecer Minha própria vida me esquecer Já me acostumei com isso Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volto ao ponto de partida Peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz em me dizer Meu filho eu estou aqui Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Ele não quer viver Sofrer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Ser pisado por alguém Pensar que tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Volto ao ponto de partida Eu peço a Deus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Jesus não vai me abandonar Mas sempre está perto de mim E se o mundo me esquecer A sua voz vem me dizer Meu filho eu estou aqui Meu filho eu estou aqui Estou aqui Jesus não vai me dejeitar Jesus não vai me dejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá forças pra vencer E se a vida complicar Amém. 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 Nunca vi nenhum lugar O amor que você Me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços Quem amor me envolvem, quem amor me envolvem Eu escolho voltar ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou primeiro Eu escolho voltar e acreditar em tudo que você me chamou Pra viver contigo Nunca vi em nenhum lugar o amor que você me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me reencontrar longe dos teus braços Quem amor me envolvem, quem amor me envolvem Eu escolho voltar ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou primeiro Eu escolho voltar e acreditar em tudo Que você me chamou pra viver contigo Correrei em direção ao seu olhar Ao seu coração Porque mesmo antes de eu pensar Você já estava me esperando Com seus braços sempre abertos Eu escolho voltar e acreditar em tudo que você me chamou Pra viver contigo Eu escolho voltar e acreditar em tudo que você me chamou Eu escolho voltar e acreditar em tudo que você me chamou Estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta E de nada eu terei falta E só adoeçarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei E só não estarei Venceu a morte Resurgiu em vida Nada o parou E hoje canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está O amor que venceu a morte Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não restarei Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não restarei Tanto tempo achei Eu sei que nada mudaria, que o que eu via era o meu fim Mas quando os meus olhos eu levantei, ouvi sua voz a me chamar Tanto tempo achei que nada mudaria, que o que eu via era o meu fim Mas quando os meus olhos eu levantei, ouvi sua voz a me chamar Deus que é, Deus que reina, acima das minhas limitações Eu vou crer na sua palavra, pois ela revela a sua vontade Deus que é, Deus que reina, acima das minhas limitações Eu vou crer na sua palavra, pois ela revela a sua vontade Deus que reina, acima das minhas limitações Eu vou crer na sua palavra, pois ela revela a sua vontade Eu vou crer na sua palavra, pois ela revela a sua palavra O que eu vejo não determina o que Tu és Pois Tu és meu Deus, comigo estás A vitória posso ver, pois pela fé declararei Tu és meu Deus, comigo estás O que eu vejo não determina o que Tu és Pois Tu és meu Deus, comigo estás A vitória posso ver, pois pela fé declararei Tu és meu Deus, comigo estás Deus que é, Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua palavra Pois ela revela a Sua vontade Deus que é, Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua palavra Pois ela revela a Sua vontade Eu vou crer na Sua palavra Eu vou crer na Sua palavra Eu vou crer na Sua palavra Bendiga minha alma ao Senhor pra sempre Tudo que há em mim, exalte ao Seu nome Bom é render graças ao Senhor Canta louvores ao Seu nome Altíssimo Pela manhã anunciaremos o Seu amor E à noite a Tua fidelidade Superambudante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Superambudante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Diga minha alma ao Senhor pra sempre Tudo que há em mim, exalte ao Seu nome Bom é render graças ao Senhor E cantar louvores ao Seu nome Altíssimo Pela manhã anunciaremos o Seu amor E à noite a Tua fidelidade Superambudante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Superambudante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Tu és a nossa canção Tu és a nossa alegria A som dos louvores, te adoramos O Senhor é a nossa rocha A som dos louvores, te adoramos O Senhor é a nossa rocha Superambudante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Superambudante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Senhor Como são retos os Teus caminhos Quão insondáveis Seus pensamentos Sua palavra é para mim Como alimento, fonte sem fim Em Seu nome confiarei E cada plano te entregarei Venha Venha o teu reino Venha o teu reino A sua vontade, fonte sem fim Como são retos os Teus caminhos Consonáveis Seus pensamentos Sua palavra é para mim Como alimento, fonte sem fim Como alimento, fonte sem fim Por permanecer Venha o teu reino Venha o teu reino Aqui com você Aqui com você Vou permanecer Venha o teu reino Venha o teu reino A sua vontade, vou obedecer Venha o teu reino Venha o teu reino Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por teu Espírito andarei Eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por teu Espírito andarei Eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por teu Espírito andarei Eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por teu Espírito andarei Eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei Eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei Eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Brilhará o Teu Reino Aqui com você Vou permanecer Venha o Teu Reino A Sua vontade Vou obedecer Viver o Teu Reino A Sua vontade A Sua vontade Viver o Teu Reino Viver o Teu Reino Amém. 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 Amém.